E agora na televisão ele quer dar uma de santinho E agora na televisão quer dar uma de santinho G.O.G. pode crer Olha o G Hoje pode contar com a gente De soldado a general Vai sobrar pra todo mundo Uma fórmula revolucionária contra a mentira Agora você vai falar mais segredo do que o último capítulo de novela Que prova que, enfim, potencial existe Vem Brasil Entendeu? Então vai Brasil anos 60 eles diziam Fala pra frente, não desista não Mas matar estudantes Proibiram acesso às estantes Nas ruas danques Ignorantes A cabeça do povo no show Bomba de efeito retardado Pertado, pesado Só agora estou E quem lucrou? Eu não Vou caminhando Cantar em seguida Vá me ligar Vá me ligar Se pegar a culturação Processo de alienação Através da televisão E aí vão tão cusado Quem sabe faça ao vivo É o motivo Não dá um rolê na área Junto com a rapaziada Não vou perder o domingo Vendo vida Eu tô com a bicha Na vida a realidade me inspirar Só repento o interior Vem por isso inferior Não tenho trava Na fala aliado O cheiro nunca se cala Conheço um cara Seu sobrenome é massa Fui eleito deputado E não lutou pelas massas Voltou a favor do Collor Traidor da nação E agora na televisão Quer dar uma aqui, Santinho? Não vou dizer Seu nome é massa Fui eleito do lado Como o TV Santo Paulo E na verdade O que interessa São os pontos burro e pai Mas é cascalho Caralho Faz o povo de otário Não me engano Eu não sou bobo Sou rapper Da rede povo Não queremos sua pena Disso a gente não precisa Brasileiro não tem preguiça Quero oportunidade Através do trabalho Alcançar a qualidade De vida Que é negada pra nós Periferia Esquecida Desacredita Pois então Pague pra ver Enquanto você Existe uma televisão Vou caminhando E levanta na mão Vem do mundo e morra Espera no arco Quem não sabe Não espera não Então vem, irmão Vem do mundo e morra Porque Tá ficando legal Faz alto, irmão Desacredita 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 Que não apita Nada Permite a máfia dos fiscais O povo não aguenta mais Esquipa Vou roubar mais Faz Nem a fora E fudendo Não bemos Suave e veneno Agora anote E anote que a TV É um leão livre Sempre pronto pro bote Eu não tô andando na nuvem Mantenho os meus pés no chão Na minha opinião Santa Xica é ver GMSC Só, só o dia a dia Em prol da cidadania É o lado bom que ela não mostra Agora tem outra novela Com o nome de Terra Nostra A Jula Bota Doutor Roberto Marinho Tem a receita perfeita É um analgésico fatal Audiovisual Vejo uma tosse diária De jornal nacional A impressão que se tem É que o mundo inteiro Vai mal Mas o Brasil Tá normal Sob em controle Remoto Nas mãos do FMI Gente que nunca veio aqui Pra saber o que é sofrer Nem imagino que é isso Mas é razão e motivo Deu ver Criança abandonada Querendo sobreviver De pé no chão Garipando no lixão Que é pra não morrer de pobre Quando eu acho um darcônio Olha pro céu azul Agradece a Deus Disputa com o urubu Pelo estoque vencido Que veio Enquanto você Assiste a televisão Logo caminhando E seguindo Levaram pra banho Então vem Vem com o urubu Por que? Quero ver do primeiro a um Só quem é do rap Vem com o urubu Por que? Vem com o urubu Por que? Vem com o urubu Espera não Então Dona Maria lava a roupa Pilota a vassoura Recupera as energias Assistindo ao Zubadora Já criou suas crianças Às cinco da manhã Ela abre as portas da esperança Do barraco de aluguel Mas sua vida não é doce É a mágoa como o véu Ficou doente Falta grana Pra pagar mensalidade Do cadê de mercadorias Do mal da felicidade Cada vez mais doente Já fez promessa pro seu santo Pois o prejuízo dela É o lucro do Silvio Santos Isso é que eu chamo De golpe do mal Tem um domingo legal É um programinha banal Só tá faltando a parecência Na de sexo anal Meninas de cinco anos É normal Dá audiência aquela porra toda Mas se o bobão tá gostando Então se foda Mas chega a segunda-feira E você cai na real Mete a mão no bolso Vê que não tem um real Procura emprego e não acha Alguns se pegam a caixada Outros salvo então A maioria se acomoda Não se incomoda com a situação Escarro da televisão E é desse jeito que eles querem É o povo na maresia E segue a dominação Com a minoria Sobre a maioria Fingir o mundo E só a gente leva a pé Mas logo é comigo Dia de planeta Xuxa Eleições vem aí Vocês decidem Se vale a pena ver de novo Outro Fernando Ou Ciro Gomes Fabricado pela Globo Enquanto você Assiste a televisão Vamos caminhando Cantando E levantando a mão Então eu entendi Por que? Levou-se Ninguém sabe Não espera não Eu não tô ouvindo Sangue bom Por que? Ninguém sabe E não espera Com seus rostos maquiados Sorrisos forçados Programas ao vivo Ou gravados Eles são os serviçais do poder Fazem o jogo sujo E enganam você Qual o significado? De 130 metros quadrados É Guacamardo Perguntar em seu programa Por que todo pobre Tem um calcanhar rachado É a resposta Por outro lado O que importa é o cascalho Dois milhões de reais Por mês de salário O que vocês recebem por ano Eles saturam por hora Eles são Os ricos Que o meu povo adora Até quando, meu irmão? Eu quero ver Quem acredita no Brasil assim, ó Com G a G Aliado G Manoel e Viola Com isso é chato, seus irmãos Eu acredito no Brasil Acredito no meu povo A felicidade Ela não é um sonho, parceiro A paz do mundo é você Amado e meu povo Atua no Brasil Adriana Mas a televisão me deixou burro, compadre